Uma criança pode cantar e dançar funk como adulto? A pergunta provocou discussões no país inteiro esta semana. O motivo, os vídeos da MC Melody, uma menina de 8 anos. Ela está no centro de uma investigação do Ministério Público sobre os funkeiros mirins. Um vídeo que deu muito o que falar. Uma menina rebola e faz poses sensuais no palco durante um show de funk. Ela é conhecida como MC Melody, uma funkeira de apenas 8 anos. O cantor que incentiva a menina a dançar mais perto da plateia é o pai dela, o MC Belinho. Esses e outros vídeos da MC Melody, cantando e dançando, filmados pelo próprio pai, foram vistos por milhões de internautas nesta semana e deram origem a uma grande polêmica. Até que ponto uma criança pode se vestir, se comportar e sensualizar como um adulto? E o pai? Errou ao incentivar esse tipo de apresentação? É uma exposição, né? Criança, né? Muito sexualizada para 8 anos. Na internet, a MC Melody virou o alvo de críticas. Olha, se eu fosse você, eu parava, filhinha. Menino de luz. Pai dela também. Hoje passa para tudo. Porque está mais que na cara, que esse MC Belinho está explorando ela. No começo, o MC Belinho tentou se explicar e sugeriu que a menina ganhava cachê para participar de shows. Usou a internet para se defender. Para mostrar a minha indignação diante desses recalcados filhas lá. Quero falar diretamente do energúmeno, que é o pai dela. A briga se estendeu por toda semana e virou caso de polícia. Registrei um boletim de ocorrência por ameaça. O Ministério Público e do Trabalho também entraram no caso. Eles ainda são crianças, mas cantam e dançam como adultos. O paulista Vinícius Ricardo, o MC Brinquedo, tem apenas 13 anos e já é uma celebridade. Possui uma legião de fãs na internet. O videoclipe gravado ao lado de bonecos infantis pode parecer infantil, mas a música é repleta de insinuações sexuais. O melhor amigo do MC Brinquedo é o MC Pikachu. As músicas dele quase sempre apresentam conteúdo considerado inadequado para a idade. Assim como no caso da MC Melody, o Ministério Público também quer explicações dos pais ou responsáveis legais dos meninos MCs. Segundo inquérito aberto esta semana, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Outros jovens funkeiros citados nas investigações do Ministério Público são as MCs Princesa e Plebeia e o MC 2K. Eles aparecem juntos nesse vídeo que, segundo o inquérito, faz apologia ao consumo de drogas ilícitas. O caso ocorre em segredo de justiça. O MC Pet, que aparece neste vídeo cercado de mulheres adultas e com pouca roupa, também já gerou muita polêmica na internet. Crianças que fazem sucesso e até ganham dinheiro imitando adultos. Uma situação que preocupa e muito o presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da Ordem dos Advogados de São Paulo. Para ele, os pais são os principais responsáveis. O estatuto prevê que os pais têm que zelar permanentemente, durante a égide do poder familiar, ou seja, até os 18 anos, para que a criança tenha sedimentação de valores morais, o desenvolvimento das suas aptidões cognitivas, enfim, que cuide dessa criança, que administre ela para a vida, né? Pensando sempre nela. O grande problema, segundo o advogado, é que crianças e adolescentes ainda não entendem as consequências dos próprios atos. A criança vai trabalhar aquilo como um modelo de vida, como um modelo de conduta. E aí é o perigo, porque eu acabo não formando uma criança, mas deformando uma criança. Os vídeos da MC Melody, de oito anos, motivaram o inquérito do Ministério Público. Nós conversamos com o pai, o MC Belinho. E quanto à menina, será que ela tem noção do que canta e do que está acontecendo? Aos oito anos, mesmo sem ter lançado um único disco na vida, essa menina já conheceu a fama e também a polêmica. Na última semana, os vídeos da MC Melody foram vistos por mais de sete milhões de pessoas. E o nome dela chegou a ser o assunto mais procurado pelos brasileiros na internet. Muita gente elogiou o talento musical da menina, mas a maioria criticou os decotes das roupas, a erotização das músicas e a sensualidade das coreografias. A menina se tornou vítima de bullying na internet. Ela vai fazer um vídeo aí para ser cocada. E a página dela nas redes sociais chegou a ser retirada do ar. Olha, se eu fosse você, eu parava, filhinha, porque tá feia. Internautas criaram um abaixo-assinado online contra os pais da funkeira Mirim. Coletaram 24 mil assinaturas, pedindo que eles fossem responsabilizados pela exposição excessiva. O assunto ganhou as ruas. É muito nova, né? Pra estar nesse negócio de funk aí já. Pra adulto eu já acho desnecessário certas coisas. Imagina pra uma criança nessa idade. O pai, o Washington Luiz, mais conhecido como MC Belinho, de 27 anos, se defendeu. Sugeriu que a menina fazia shows e ganhava dinheiro. Cerca de 40 mil reais por mês. Dois dias depois, o pai da Melody falou com um jornalista do portal R7 e voltou atrás. Não, pra mim ele não falou nada sobre valores. Ele inclusive falou que se mantém até hoje com os shows que ele faz como funkeiro, né? Ele disse que tem uma carreira de 7 anos, ele tem 27 atualmente. E disse que tudo que ele ganha e como ele se mantém, como ele mantém a família, todo esse dinheiro é proveniente da carreira dele como funkeiro e não vem nada da carreira da Melody. Renato Oliveira é ativista de uma campanha contra a erotização infantil e comprou briga com o MC Belinho. Ele postou um vídeo nas redes sociais pedindo a prisão do pai de Melody. O problema não é o funk, o problema não são os MCs propriamente dito. O problema é a relativização da pedofilia e o erotismo infantil. Quando uma criança é exposta da maneira que vem sendo exposta, seja no funk ou seja em qualquer outro ritmo, gera um problema muito grande. Porque começa a dar a entender que é normal uma criança se comportar dessa forma, abrindo uma prerrogativa muito grande para os criminosos pedófilos agirem. MC Belinho se irritou e respondeu às críticas. Neste vídeo, ele exibe um colar dourado e atribui os insultos ao incômodo das pessoas com o sucesso da filha. Se vocês não sabem sobre a história do funk, o funk está tirando muita gente da rua. O funk está dando muito pobre o direito de ter um dinheiro, de comprar um carro, de ter uma casa boa, de poder usar um cordão de 25 mil reais, como é esse mil aqui, para vocês recalcados, que não tem condições de comprar. Entendeu? A guerra virtual virou caso de polícia. Os dois prestaram queixa um contra o outro na delegacia. No meio da confusão, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público decidiram investigar o pai da MC Melody. No inquérito do Ministério Público, que envolve outros funkeiros mirins, o promotor do caso cita a exibição de meninas e meninos cantando e desempenhando coreografias inadequadas para suas faixas etárias, em especial pelo forte conteúdo erótico e de apelos sexuais. O procurador do trabalho, Marco Antônio Ribeiro Tura, notificou o MC Belinho e solicitou ao Conselho Tutelar que urgentemente compareça à residência da criança e verifique as condições em que ela se encontra. Mas o que os envolvidos têm a dizer dessa polêmica? Antes da entrevista, Melody se arruma. A mãe, que é promotora de vendas em um supermercado, ajuda nos preparativos. Ela disse que apoia o marido e que não vê maldade no que a filha faz, mas pediu para não ser identificada. Bela, de 10 anos, irmã mais velha de Melody, também estava presente. Melody caprichou no look e retoca a maquiagem. Parece gente grande, mas aos poucos, o jeito de criança se revela. Ela quer me contar um segredo. Melody é carinhosa com a família e fica ao lado do pai durante toda a entrevista. MC Belinho conta que a filha começou a cantar muito cedo. Ela me via cantando e gostava e queria cantar junto, pegava meu violão, ficava batendo. E eu filmava ela. Aí, tipo, depois disso, todo ano, foi eu postando vários vídeos dela. Aí eu comecei a postar uns vídeos góspels, de dois anos para cá. Aí só vídeo eu cantando com ela, só góspel. Incentivado por amigos, MC Belinho deixou a filha mudar para o estilo funk. E filmou a primeira experiência. Ela cantou a música, assim, foi na brincadeira. Eu falei, ah, vou postar, vou postar, porque deve ser só mais um vídeo, né? E, tipo, em três dias bateu sete milhões. Qual era a música? A música era Fale de Mim. MC Belinho diz que nem ele nem a esposa incentivam as imitações mais ousadas. A filha se inspira em cantoras famosas. Igual toda criança, né? Ver o artista na televisão se espelha naquela artista e quer imitar. E a gente foi deixando, porque eu falei, ah, não vai dar em nada. Ela só está brincando ali. Filmei, coloquei, né? Durante a nossa conversa, o lado criança de Melody chama a atenção. E quando você não está cantando, o que você faz, Melody? Não brinco. Não? Eu brinco. Você brinca? O que você gosta de brincar? De tudo. Eu brinco de esconde-esconde. Até brinco de cantar. Brinco com o meu pitoco. Pitoco é um burrinho que ela tem, né? É um burrinho. É de pra você. O MC Belinho rebate as críticas de que a filha está sendo explorada. E lembra que a prioridade é a escola. A escola em primeiro lugar, né? Ela vai para a escola todos os dias. Quando chega perto da hora da escola, já fica ansiosa para ir. E ela, eu acho que agora ela gosta mais ainda, né? Porque agora ela está sendo paparicada. Então, chega na sala, todo mundo gosta, todo mundo fala. Mas ela não atrapalha os estudos em nada. Melody confirma. Adora estudar. Gosto. É. Você vai na escola? Tô. Qual será que você está? Terceira. Mas e o futuro? Mas quem você quer ser? Você quer ser uma médica? Quer ser uma professora? Nenhuma dessas coisas. Eu quero ser cantora. Melody resolve mostrar uma música que ela fez com o pai e a irmã. Depois de toda a confusão, as mudanças na condução da carreira de melody são visíveis. A letra, que antes era cantada com palavrão, ganhou uma versão diferente. É bonito ou se é feio, mas é gostoso. Se é bonito ou se é feio, mas agora eu tô famosa. Para uma criança, fica claro que a vida de artista cansa. Quero brincar com ela. Quer brincar? Não quer saber mais de entrevista, não? Não. Agora, longe da filha, Belinho fala sobre as polêmicas. A maior delas, o show em que ele mandou a filha dançar mais perto da plateia. O episódio teria acontecido mais de um ano atrás. Belinho se diz arrependido. Se fosse hoje, eu não faria de novo. Não pela repercussão, mas realmente vendo o vídeo, sabe? Na hora ali, a gente tava na brincadeira. Na verdade, não era show dela. O show era meu, entendeu? Ela ainda não tava nessa exposição toda. O pai também nega que a menina esteja fazendo shows e cobrando cachês. Eu nunca ganhei um real em cima da minha filha. Nunca, nunca. Eu nunca ganhei um centavo em cima dela. Em um mês, a flanqueira Mirim deve lançar um CD. E aí sim, passar a fazer shows, se a justiça autorizar. A gente tá entrando com a medida, né, pra que o juiz autorize ela cantar nas domingueiras, em festa de 15 anos, enfim. Então, quando o juiz autorizar, que ela tiver devidamente documentada, autorizada a fazer show, sim, o escritório que vai estar a posse pra poder vender shows dela. Mas, no momento, ela não fechou, né, e não tá fazendo, porque, como eu disse, não tem autorização do juiz ainda. A situação do pai de Melody é delicada. O presidente da Comissão de Direitos Infantos Juvenis, da Ordem dos Advogados de São Paulo, explica. Se ficar comprovado que a menina trabalhava sem autorização, ou foi exposta a uma situação degradante, o pai pode perder a guarda dela. Ele pode perder o poder familiar, né, se ele é guardião, perder a guarda, ou alterar o regime de guarda. Ele pode ser obrigado a levar a filha pra tratamento psicológico. Ele também participar em sessões, juntamente com ela, de tratamento psicológico. Então, são sanções que partem desde medidas protetivas até o ponto final ali, que seria o afastamento dele do convívio dela. Belinho se diz preocupado. Bom, minha filha, eu cuidei desde pequenininha, né, eu que troquei fralda, eu que cuidei desde pequena, porque a mãe trabalhava, né. Então, lógico que a gente se preocupa, a gente tá com nossos advogados também. A família recorreu a este advogado para se defender das acusações dos ministérios público e do trabalho. Ele já entrou com um pedido na justiça para a menina poder fazer shows. E agora prepara as defesas para evitar que os pais percam a guarda da menina. Independente disso, de apresentar defesa, também vou conversar com o meu cliente pra ver se há algo realmente de errado nesse comportamento. E se precisar mudar, vamos mudar, vamos adequar. Tudo de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque defendemos o direito do menor, defendemos o menor, e devemos preservar pela vida das crianças no nosso país. Até lá, a carreira da pequena funkeira vai ter que dar uma pausa. Música só como brincadeira de criança. Pelo menos, até que toda a documentação esteja em ordem. Resta saber se isso vai ser suficiente para por fim a polêmica. Sei que sou uma criança, mas quero cantar O meu sonho é ser famosa, uma pode estar Se eu errei com vocês, eu peço o perdão Agora eu vou mudar pra conquistar seu coração Sei que sou uma criança